Olá, meu nome é Petra Maria e hoje no nosso tópico de geometria plana vamos falar sobre a área do círculo. Primeiro a gente precisa identificar quais são os elementos de uma circunferência e depois mais pra frente a gente vai diferenciar uma circunferência de um círculo. Então primeiro a gente vai ver. Prestem atenção nessas duas retas, na vermelha e na verde. A vermelha, ela representa um diâmetro e a verde um raio. A definição de diâmetro é a maior distância entre dois pontos da circunferência. Ou seja, pra qualquer dois pontos que eu pegar nessa circunferência, o maior tamanho que eu posso conseguir entre eles chama diâmetro. E o raio, por sua vez, que é o verde, ele é a distância entre o centro e qualquer ponto da borda. A teoria diz também que um raio é a metade do diâmetro. E isso a gente pode ver na figura, que a reta verde, ela cruza a vermelha no meio. Existem infinitos diâmetros, porque pra cada um dos pontos que eu tenho, eu posso construir um outro simétrico a ele e que tenha a mesma distância. Então, por exemplo, essa seria outro diâmetro, opa, esse aqui seria outro diâmetro e assim por diante. Teríamos vários. E do mesmo modo pro raio, eu poderia construir vários raios partindo do meio, vários pontos que chegam até a borda. Então, existem infinitos diâmetros, todos do mesmo tamanho, e infinitos raios. Agora, vamos diferenciar círculo e circunferência. A circunferência é a borda, o círculo é o meio. Então, por exemplo, nessa figura da esquerda, a gente tem uma circunferência. Por quê? Porque eu tenho só a borda dela. Enquanto a da direita, eu tenho um círculo, porque ela tem área, ela está preenchida. Por exemplo, exemplos de circunferência são um anel ou um aro, e de círculo são pizzas ou moedas, coisas que têm área. Então, circunferência é quando tem só a borda e quando tem área chama círculo. Então, a gente vai analisar a área do círculo. Vamos lá. Para analisar a área do círculo, vamos analisar primeiro essa figura. A gente tem um círculo, uma vez que ele tem área, e em preto está representado o raio desse círculo. E a fórmula diz que a área do círculo é π vezes r². Para quem não lembra de π, π é um número que vale 3,14, 15, 92 e assim por diante. E o raio é esse comprimento, como a gente já viu antes. E o π é um número irracional, então ele tem um número infinito de casas. Na maioria dos exercícios, vocês vão ver que eles dão uma aproximação do π para você fazer a conta. Por exemplo, considere que π vale 3,1, ou considere que π vale somente 3, para facilitar. Agora, vamos olhar essa questão aqui do Enem de 2015, prova amarela, questão 151. E ela diz, uma empresa de telefonia celular possui duas antenas que serão substituídas por uma nova, mais potente. As áreas cobertas das antenas que serão substituídas são círculos de raio 2 quilômetros. Então, o raio de cada círculo é 2 quilômetros. Então, a distância do centro até a borda é 2 quilômetros. E as circunferências se tangenciam no ponto zero. O que é tangenciar? É onde uma encosta na outra. Daí tem o desenho e ela diz assim, o ponto O indica a posição da nova antena e a sua região de cobertura será o círculo cuja circunferência tangencia externamente as circunferências das áreas cobertas menores. Com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura em quilômetros quadrados foi ampliada em... Então, a primeira coisa que a gente precisa resolver é qual que é o raio dessa nova circunferência. Então, a gente sabe que o vermelho aqui representa o raio da pequena, que eu já sei que ela mede R, 2 quilômetros, né? Então, eu sei que a área da grande vai ser π vezes o raio R grandão, que é o raio da circunferência grande, e que o raio da circunferência grande vai ser duas vezes o pequeno. Por quê? Eu sei que ela vai ser esse vermelhinho, que é o raio da pequena, mais o dobro dela, que é a quantia para chegar no centro. E eu sei que o pequenininho vale 2. Então, se eu sei que o pequenininho vale 2, o raio grande vale 4. A área vai ser π vezes 4², então a área vai ser 16π. A área da circunferência grande. Mas observem que a pergunta é, a instalação da nova antena... Com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura em quilômetros quadrados foi ampliada em... Esse ampliada em significa que ela já existia em uma área, e eu quero saber a área é essa. Eu sei que a área anterior era 2 quilômetros para cada uma, então são 4 quilômetros quadrados vezes π, são 4π para cada uma, vezes 2, 8, menos o 16 que eu tinha, então a resposta certa é a letra A, 8π quilômetros quadrados, a ampliação dela. Vamos agora para essa outra questão. Essa questão é a número 150 do Enem 2016 para a vacina. E ela diz, no projeto de arborização de uma praça está prevista a construção de um canteiro circular. Esse canteiro será construído em uma área central de uma faixa circular ao seu redor, conforme a figura abaixo. Então, a gente pode ver. O nome que a gente dá isso matematicamente chama coroa circular, certo? É quando você tem um círculo com um círculo no meio. E deseja-se que a área central seja igual à área da faixa circular sobreado, ou seja, eu quero que a parte cinza seja igual à parte branca em área. E ele pede a relação dos raios do canteiro, que é o Rzão, para o raio central, que é o Rzinho. Então, vamos para a área da coroa circular. A área da coroa circular é sempre a área do círculo grande menos a área do círculo pequeno, certo? Então, vai ser πr², πr² menos πr². A gente deseja que uma seja igual à outra. Então, a gente quer que essa área da coroa circular, que a gente calculou no slide anterior, seja igual à área central. E a área central é πr², né? Então, a gente sabe que essa aqui, que é a área da coroa circular, a gente quer que ela seja igual à menor. Para isso, a gente pode fazer uma manipulação da fórmula. Agora, a gente passou o que estava subtraindo somando para o lado de cá. E a gente pode, já que todo mundo tem π, a gente pode simplificar todo mundo. Então, fica r² é igual a 2r² minúsculo. E eu posso tirar a raiz. Então, fica r² igual à raiz quadrada de 2r². E a raiz quadrada de r² é r. Então, rzão é igual à raiz de 2r. Que, se a gente ver no slide, é a resposta número, é a letra b. Pessoal, essa foi a aula sobre a área de circunferências, perdão, a área de círculos. Fique à vontade para acompanhar as nossas outras aulas.